Bom dia a todos, nesta sexta-feira a presidenta Dilma Rousseff se reúne às 10 horas da manhã aqui no Palácio Planalto com o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Luísio Mercadante. E vai ser inaugurado hoje aqui em Brasília o quiosque que faz parte da campanha Brasil Orgânico e Sustentável. O objetivo desta campanha é divulgar e comercializar os produtos da agricultura familiar e de produtores de orgânicos durante a Copa do Mundo. Ao todo serão 10 quiosques em 10 cidades que cediam jogos do Mundial de Futebol. E logo mais às 11 horas da manhã o Ibama vai divulgar os alertas de desmatamento na Amazônia Legal entre agosto de 2013 e maio deste ano. Essa avaliação faz parte do sistema de detecção do desmatamento na Amazônia Legal em tempo real, que tem o objetivo de fiscalizar o desmatamento nesta região. Daniela Almeida, direto do Planalto. Música Música Música